Eu quero compartilhar uma mensagem com você e eu tenho segurança total que aquilo que eu vou falar não vai esgotar o assunto porque a palavra de Deus se renova, se revela todo dia e eu queria compartilhar com você e já começar dizendo que a fé, a fé não é uma religião, a fé ela não é de domínio de uma placa de igreja, a fé é de Deus e ela está sob e sobre aqueles que creem, então a fé ela vem pelo fato de eu crer e as vezes creem de coisas que as pessoas não acreditam, sabe por quê? Porque a fé ela se manifesta de uma maneira que eu não enxergo ela ainda, a fé não é racional, não é algo que o homem possa calcular, possa ali fazer os seus planos, é algo que é do plano de Deus, não é do plano do homem, nós só precisamos acreditar. Em João 3,16 diz assim que Deus enviou o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, olha aí a fé, acreditar de uma maneira no filho de Deus, em Jesus, que nós seremos poupados do mal, será salvo. Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, não morra, não vá para o inferno, mas venha ter a vida eterna. E eu creio que esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, Deus está mostrando para mim, para você e para toda a humanidade, a nossa fragilidade humana, as nossas limitações. Eu não vejo isso como uma coisa ruim, eu vejo isso nós descobrindo algo novo, talvez nós não mensurávamos, não medíamos a nossa dependência de Deus, porque estava tudo bem, mas de repente eu tenho andado de vez em quando por aí, eu olho nas ruas, todo mundo deserto, sabe, todo mundo em casa, é bom estar em casa, mas eclésia, a igreja é algo que vai para fora, é algo que vai fazer algo que não está limitado às quatro paredes. E eu acredito que nós vamos passar por essa situação, nós vamos passar por esse momento, e quando nós passarmos por esse momento, nós vamos sair disso, dessa situação muito mais forte. A gente vai ser levado, nós como cristãos, vamos ser levados a um novo patamar, um novo degrau. E eu quero compartilhar com você o que se encontra escrito no livro de Crônicas, capítulo 13, capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu queria que eu lê com você dois versículos, dois, apenas dois. Diz assim, olha, 2ª Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Se fosse aqui na igreja, no horário de culto, falava, está aqui no telão também, mas estamos só em cinco pessoas aqui. Diz assim a palavra do Senhor, Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, olha só, Deus está falando do poder dele, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos, que consumam a terra, ou se enviar a peste, olha aqui uma doença, falando de peste, entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, Deus aqui, Ele está nos pedindo alguma coisa, mas Ele também, olha o que Deus está oferecendo, Deus não pede nada para nós, que Ele não venha nos oferecer algo que nós venhamos nos alegrar mais, do que aquilo que a gente já tem, olha, se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei, Deus está dizendo que Ele vai ouvir, aí eu lembro, no que está escrito no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, que os ouvidos de Deus não estão tampados, não estão gravados, e as mãos do Senhor também, Ele não está encolhido, então, Ele ouvirá dos céus, e Ele diz, olha a ordem das coisas que acontecem quando Deus age, Ele diz assim, perdoarei os seus pecados, e sararei a vossa terra, Deus começa a obra dEle por um processo, toda casa de ser casa, ela é um projeto, então, Deus no projeto dEle, Ele começa o projeto dEle, a obra dEle, algo que Ele quer fazer, Ele começa a obra dEle, a partir do perdão dos pecados das pessoas, quer dizer, como se a pessoa estivesse tomando um banho, sendo limpa, para depois Ele dar algo novo para a pessoa, porque aquilo que Deus quer nos dar, não pode se contaminar com as coisas que são do mundo, é algo do céu, e quando Ele diz que vai sarar a terra, eu olho assim, não para a terra em si, o globo, o planeta, Deus falando comigo, quando eu estava trazendo essa mensagem, Ele quer sarar essa terra, a enfermidade, ela está pegando as pessoas, e quando Ele quer sarar a terra, Deus falando comigo, Ele quer sarar essa terra, eu e você, nós somos feitos da terra, e quando Deus estava, eu estava conversando com Deus, Deus estava ministrando que a terra que Ele quer curar, é essa aqui, é o meu corpo, e é o seu corpo, e Deus mostra o poder dEle, com um propósito, Ele fala assim, olha, se eu cerrar o céu, quer dizer que se eu fechar o céu, além de fechar o céu, eu posso liberar, permitir as coisas ruins, aí Ele fala, entre outras coisas, a peste, a doença, sabe, às vezes nós como cristão, ficamos preocupados, olha, faz alguns dias que eu não te vejo, faz algum dia que eu não converso com você pessoalmente, mas até onde eu sei, até onde eu sei, nenhuma pessoa aqui da nossa igreja, contraiu esse tal vírus, de forma nenhuma, nenhuma suspeita, sabe, isso faz me lembrar, das coisas, quando Noé fez a arca, o povo de Deus, Ele colocou lá dentro, em segurança, Deus vai fazer, Deus está fazendo, isso comigo, e fez isso com Noé um dia, e eu quero, continuar dizendo que, Deus Ele não perdeu a sua soberania, Ele não perdeu o seu poder, em Apocalipse, olha, eu estava meditando, eu não sei quantas pessoas, já morreram em toda a terra, aqui na nossa cidade, eu sou aqui de Bauru, está de São Paulo, Brasil, eu não sei nem quantas pessoas, mas parece-me, que duas pessoas, dentro, as trezentos, trezentos e setenta, trezentos e oitenta mil habitantes, tem a cidade de Bauru, somente duas ou três pessoas, foram ali comprovadas, que morreram dessa doença, o coronavírus, e, e eu fico lembrando, né, e eu estava lendo esses dias, e me lembrei, sobre o que Deus fala, lá em Apocalipse, capítulo oito, quando fala das trombetas, diz que vai vir, situações sobre a terra, que vai, destruir um terço, aí eu comecei a pensar, eu falei assim, gente, se Bauru tem, trezentos e setenta mil habitantes, trezentos e oitenta, mas vou ler, para fazer a conta mais fácil, eu vou, vou falar que tem trezentos em Bauru, um terço de trezentos, é cem mil pessoas, Deus, quando ele vem com a mão dele, com algo dele, a destruição vai ser visível, e assustador, e as pessoas que vão ficar mais assustadas, é aquela que, não tem o habitante principal, quando Deus falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele estava falando assim, que o homem se pareça comigo, como a luva parece com a mão, porque Deus queria habitar dentro de nós, então aquele que não tem Jesus dentro de si, que não aceitou o Senhor na sua vida, sabe, independente de religião, eu não estou aqui, porque como eu comecei, falando que a fé não é, não é de propriedade de uma religião, mas se você tem Jesus na tua vida, independente da placa de igreja, porque a placa está do lado de fora, se você tem isso, Jesus vai acontecer assim, mil vai cair ao teu lado, dez mil eu estou à direita, e você, eu, nós, não seremos atingidos, eu queria dizer para você, que Deus não perdeu o controle da situação, Deus permite as coisas acontecerem, para que as pessoas olhem e vejam que Ele é Deus, Ele está no controle, eu quero dizer para você, da mesma forma que tudo isso chegou, vai sumir como se fosse uma neblina, porque Deus simplesmente permite essas coisas, para que as pessoas se atentem para Deus, para busquem a Deus, para entendam a sua fragilidade, como eu disse no início, que é a nossa dependência, sabe, eu estava lendo, e Ele disse assim, na palavra que nós lembramos, se o meu povo, isso quer dizer então, que Deus tem um povo que é dEle, e Ele chama assim, se o meu povo, sabe, eu estava aqui pensando, quando eu almejo uma televisão, por exemplo, ou um eletrodoméstico, o que isso quer dizer? Que eu quero, mas aquilo ainda não é meu, para ser meu, eu preciso ir lá na loja, pagar um preço, que não é o bem, o eletrodoméstico está pagando, é eu, aquele que quer ter o bem, é que paga, então se eu quero ter um bem, uma televisão, por exemplo, que não está valendo a pena, assistir muita televisão hoje, mas tudo bem, vamos falar da televisão, se eu quero uma televisão, por exemplo, eu tenho que ir lá e pagar, e a partir do momento, que eu paguei, a televisão é minha, eu posso programar ela, eu posso mudar o canal, eu posso colocar no lado, eu posso colocar no outro, eu posso colocar em cima do móvel, eu posso pendurar, eu, a televisão agora, não é, é minha propriedade, porque foi pago um preço, e Jesus, Ele pagou um preço, por mim e por você, então, nós precisamos entender, que aquilo que Deus está fazendo, talvez nessa situação, que está acontecendo, Deus simplesmente está fazendo, uma nova programação, naquilo que é dEle, está mudando um canal, e essa mudança, nos traz ali, um pavor, um medo, mas não, Deus está simplesmente, fazendo algo, que Ele está, com controle na mão, nós fomos comprados, por Jesus, e o sangue de Jesus, está sobre o seu povo, por isso que Ele fala, de meu povo, porque é o povo, que o sangue, está sobre Ele, o sangue de Jesus, está sobre a minha vida, está sobre a tua vida também, então, já temos um dono, ninguém vai lá, na sua casa, ou em qualquer outro lugar, fazer alguma coisa, com aquilo que é seu, a não ser que você, permita, a não ser que você, dê, autorização, é assim, que está acontecendo, com Deus, sabe, e a outra, palavrinha, que está nesse texto, que nós lemos, em segunda crônica 7, fala sobre humilhar, sabe, quando fala a palavra humilhar, a gente, sofreu tanto, com humilhações, a gente sofreu tanto, com esse, esse sentimento, que as vezes, quando alguém fala, olha, você precisa, se humilhar, diante de Deus, a gente tem, ali, uma cicatriz, de algo ruim, que aconteceu com a gente, porque nós somos humilhados, algo semelhante, assim aconteceu, e quando fala, que nós devemos, nos humilhar, diante de Deus, a gente, sabe, retrai, fecha, trava, para, e isso, faz com que, a gente não permita, que aquilo que Deus, tem preparado, por causa de uma humilhação, diante dele, não aconteça, porque nós somos humilhados, muitas vezes, nós somos humilhados, por muitas pessoas, e quando Deus, nos pede, para humilhar, o reflexo, o sentimento, a dor que vem, é aquilo que fizeram, com a gente, mas o que Deus, está pedindo, para nós, não é uma humilhação, que venha fazer, com que a gente, sofra, não é uma humilhação, que vem nos, nos colocar, para baixo, é algo, que faz, com que a gente, reconheça, o poder, e a autoridade, de Deus, sobre as nossas vidas, sabe, ser humilde, é uma questão, de posicionamento, como eu disse, há dificuldade, quando se fala, de ser humilhado, de humilhar, e depois, Deus fala, sobre, orar, orar, vem de relacionamento, o orador, da sala, é aquele que fala, pela sala, quando Deus fala, orar, é que Deus, quer que nós, venhamos falar, de nós, venhamos expressar, o nosso sentimento, conversar, com Deus, e, a oração, não pode ser, por aquilo, que Deus, pode me dar, a oração, não pode ser, uma oração, de interesse, só em receber, mas, a oração, é algo, que, existe, um interesse, mútuo, você, já teve, relacionamento, amizade, que, onde, você, tem um relacionamento, tão íntimo, com a pessoa, que, quando você, olha, para a pessoa, você, já sabe, se ela, está triste, você, já sabe, se ela, tem algum sentimento, se ela, está bem, se ela, não está, já aconteceu, isso com você, comigo, já, e, acontece, aqui, na igreja, eu, olho, para a pessoa, você, fala assim, ai, essa pessoa, não, está bem, isso, está demonstrando, a sua intimidade, o seu relacionamento, e, é justamente, isso, que a oração, nos proporciona, em relação a Deus, quando, Deus, está fazendo alguma coisa, e você, tem relacionamento com Ele, através da oração, através dessa conversa, sabe, o que acontece, quando, acontece um negócio, como esse, está acontecendo, dos vírus, aí, você, fala assim, ai, eu, estou lembrando, é Deus, nos dando um sinal, é Deus, nos dando um alerta, que as coisas, deles, estão se ajustando, porque Ele, vai vir me buscar, olha, pensa ai, quando você, lê a palavra, e você, tem essa comunhão, com Deus, você, olha para Deus, não com interesse, mas, ora para Deus, para que você, possa entender, o que está acontecendo, porque Deus, vai te revelar, e ai, você, não vai se assustar, você, vai falar assim, você, vai até confortar, as outras pessoas, falar, olha, isso que está acontecendo, é Deus, fazendo o ajuste, das coisas, é Deus, mudando o canal, é Deus, fazendo a sintonia, é Deus, que está no controle, ai você descansa, não estou dizendo, com isso, que você tem que sair, desobedecendo as leis, não, não é isso, não é, mas, é você entender, que aquilo que está acontecendo, não é algo, do diabo, pode até ser, mas, Deus ali no controle, olha, não é esse canal que eu quero, vou mudar, talvez Deus, só está passando pelo canal, e você viu, uma imagem, reflexo ali, talvez seja isso, que está acontecendo, e ele continua dizendo, converter dos seus maus caminhos, irmãos, isso é muito difícil, converter dos maus caminhos, sabe porquê? Eu já preguei outras vezes, mas vale a pena lembrar, eu me converti de 26 para 27 anos de idade, não que eu seja velho, que eu comecei cedo, está certo? Então, aí, durante todo esse tempo da minha vida, por 26 anos, eu fui colocando tijolinhos, construindo coisas da minha vida, que agora eu preciso desconstruir, porque tudo aquilo que eu fiz, era para atender um desejo meu, era para atender o desejo, de alguém que é ser da terra, agora, eu tenho convicção disso, que Deus, quando está trabalhando na minha vida, Ele está desconstruindo, quer dizer, eu estou tirando, vai ter um monte de entulho, vai ter que destruir tudo, para que Deus possa construir, e eu vejo isso que está acontecendo, como se Deus estivesse mudando os tijolos, na minha vida, dando uma outra visão, um outro entendimento, de tudo isso, sabe? E, mudar os maus caminhos, às vezes, é renunciar, aquilo que eu já anunciei, eu anunciei para o mundo, um monte de coisa que eu era, tem pessoas que às vezes me encontram, falam, nossa, eu vi você outro dia, numa gravação, num vídeo, numa pregação, alguém me falou, você se converteu, você mudou de vida, então, na minha vida todinha, eu anunciei algo que eu era, mas agora, eu estou tendo que fazer renúncia, recomeçar, fazer de novo, para que Deus possa operar na minha vida, vou tomar uma aguinha aqui, porque está saindo tijolinho já, obrigado, pastor Romário, e eu quero caminhar para a conclusão, que diz assim, no versículo 14, só na parte B, diz assim, e eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, por que que ele fala a sua, eu estava parei para pensar, por que que ele fala a sua terra, porque essa terra é minha, tem gente que vai falar assim, bom, Deus não está falando comigo, eu não tenho propriedade, eu não tenho terra, não, sua terra, é essa terra, é o corpo que nós fomos feitos da terra, e a sua terra, ele vai sarar a sua terra, ele falando assim, olha, eu só vou sarar, essa terra é sua, mas eu só vou sarar, se você aceitar que eu, a cure, e aí, se você ler o versículo, o capítulo, o versículo anterior que nós lemos, existe os processos, mas a legalidade, a autonomia, quem vai deixar ou não vai deixar, é eu e você, a operação de Deus, vai acontecer, a partir daquilo que eu, permito, porque ele diz, sua terra, então é minha decisão, você limpa o seu quintal, você limpa a sua casa, você faz o que deve ser feito, na sua casa, e ninguém pode porbedeir, se alguém falar, você fala, a casa é minha, não é verdade? Por quê? Porque é sua casa, então vai acontecer, se você permitir, que Deus, trabalhe na sua vida, nesse tempo, Deus está confirmando, algo em nossos corações, e ele diz assim, que é melhor ouvir do que, é melhor obedecer do que, sacrificar, a obediência, a Deus, ele nos pede, porque foi ele que nos criou, nós não viemos do acaso, sabe, acreditar nisso, é ter mais fé, do que acreditar em Deus, por minha forma de entender, tá bom? A minha humilde, conhecimento, daquilo que eu tenho, de Deus, que é poucos anos, é 25 anos só, que eu sou convertido, então tem muita coisa, para aprender, então estou falando, embasado, naquilo que eu já aprendi, tá bom? E para mim, tem sido muito bom, estou muito em paz, com tudo que está acontecendo, Deus sempre, cuidou, e conduziu o povo dele, quer ver uma coisa? Quando a morte, passou lá no Egito, Deus pediu lá, olha, passa sangue aqui, para que foi colocado, passado o sangue ali, nas portas? Para proteger, mas alguém que olhava, vendo aqueles homens, passar sangue na porta, ia ficar lá, ficaram doidos agora, esse povo aí, depois desse monte de doença, que está acontecendo, ele está passando sangue na porta, ei, é Deus falando, Deus talvez, está pedindo algo, para você fazer nessa hora, que vai ser loucura, para as outras pessoas, mas é isso, que Deus está te pedindo, que vai te proteger, e protegeu toda aquela família, Deus, quando começou a obra, ele não parou, ele abriu o mar vermelho, aproximadamente, 20 quilômetros de água, depois abriu o Jordão, o Jordão estava cheio, um enchente terrível lá, parou as águas, para quê? para o povo de Deus falar, olha os problemas acontecendo, e Deus guardando o seu povo, lembra que nós falamos, o povo anteriormente, Deus aqui está guardando, o povo dele, Deus no momento, de outra dificuldade, o povo estava com fome, o que ele mandava? O maná, ele mandava codornize, a pessoa estava com sede, saia água da rocha, estava com frio, colocava a coluna de fogo, tinha outro problema, que era o calor escaldante, colocava a nuvem, Deus sempre cuidando, do seu povo, mas um dia Elias, também ficou com medo, da situação, sabe? Elias, o homem de Deus, que orou, Deus mandou fogo do céu, Deus viu ali, Elias também com medo, Elias se escondeu, numa caverna, Deus foi lá, deu um tempo para Elias, foi lá e falou assim, Elias, você precisa voltar para o trabalho, você precisa voltar, para a obra de Deus, sabe o que eu quero dizer? Não é porque você está em casa, agora, que a obra de Deus acabou, não, de repente você está sendo abastecido, de informações do céu, que acredito que você está lendo a Bíblia, você está assistindo nossas pregações, eu acredito que você tem orado, tem jejuado, tem aproveitado esse tempo, até para economizar as coisas, não é? Então penso eu assim, e o interessante, que eu estava vindo antes de vir para cá, eu estava tomando banho, e aí me veio para ler ali, Josué capítulo 10, gente, Josué capítulo 10, Deus, numa batalha que Josué estava tendo com o povo lá, o próprio Deus fez chover pedra para ajudar, ajudar Josué a vencer, olha, não, eu fiquei, eu saí, eu falei, uau, o homem de Deus, aquele que tinha, que era do Senhor, como eu e você, ele estava numa luta, numa batalha, e Deus falou assim, eu preciso ajudar Josué, como Deus deve estar falando, eu preciso ajudar, e ele vai te ajudar, e Josué não estava conseguindo sozinho, sabe o que Deus fez? Mandou pedras, choveu pedras, para ajudar a vencer os inimigos de Josué, pensa nisso, aí Josué, não estava conseguindo fazer o que ele podia o tempo todo, Deus falou, não, eu preciso parar o dia, fui lá e parou o dia, e ficou praticamente por um dia inteirinho parado, o sol parou, a lua parou, tudo parou, por quê? porque tinha uma pessoa de Deus ali, que precisava vencer, você é uma pessoa de Deus, e Deus quer que você vença, então algumas coisas vão acontecer, talvez seja por isso que parou, tudo, para que Deus pudesse falar com você, para que quando você voltar, você voltar com a, sabe, com força total, vencendo, e vencendo, e vencendo, um dia, eu lembro disso, né, eu lembro que, no primeiro milagre de Jesus, Jesus é, tinha que começar o milagre dele, transformando água em vinho, um dia eu vou fazer uma pregação aqui, que tinha que ser assim, porque era uma, uma profecia liberada, ele tinha que ser por aí, né, e eu lembro que, ele foi informado, Maria, a mãe dele, falou assim, Jesus, olha, acabou o vinho, a alegria, a tristeza, está para chegar aqui, tristeza, está para chegar um problema grande, aqui de vergonha, porque os casamentos duravam muitos dias lá, não estava uma vergonha, tem um problema para chegar, Jesus falou assim, não é agora, e aí, tem aqui um conselho, que foi dado pela mãe de Jesus, que eu e você, precisamos obedecer, Maria disse, para os servos, eu e você, somos servos de Jesus, e essa lição, essa, essa orientação, esse conselho, vai servir para mim, e para você agora, Maria disse para os servos, estava ali, olha, fazei tudo o que Jesus vos disser, é um conselho de mãe, é um conselho de alguém, que criou o filho, sabe, não é a mãe de Deus, porque o pai, veio de Deus, toda parte de poder, e autoridade, veio de Deus, o que Deus permitiu, que Maria, gerasse, foi a carne, um homem, mas o conselho dela, ainda vale, no nosso mundo espiritual, fazer, com que, nós venhamos obedecer, tudo o que Jesus, vem a falar, vai fazer, toda a diferença, na nossa vida, toda a diferença, e devemos seguir, e continuar, seguindo esse conselho, obedecer, a Jesus, como eu disse, lá anteriormente, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, só a parte B, diz que é melhor, obedecer, do que passar, por sacrifício, do que sacrificar, eu e você, se nós obedecemos, não vai ter sacrifício, não vai ter sofrimento, obedecer é melhor, sabe, as vezes eu olho, para os pais, ali, dando, um corretivo, nos filhos, orientando os filhos, as vezes, até de uma forma, sabe, batendo ali, com algo, que, possa corrigi-lo, e fala assim, olha, Deus também permite, que algo aconteça, na nossa vida, para que eu e você, venhamos ser corrigidos, Deus não é, sabe, uma pessoa, que quer ver o meu, e o seu sofrimento, se Ele quisesse isso, Jesus não teria, vindo morrer, no nosso lugar, se foi feito isso, é porque o Senhor, nos ama, e tudo isso, que está acontecendo, é algo que Deus, está nos dando, um direcionamento, sabe, para que as nossas vidas, sejam melhores, obedecer a Deus, com toda certeza, vai fazer, toda a diferença, Deus, Deus pode mandar, do céu, para que você, vencer, aquilo, que você, não está conseguindo, sozinho, Deus pode mandar, uma chuva de pedra, né, fazer algo, como fez com Josué, pode parar o dia, eu creio, nisso, e eu queria, levar você, a confiar nisso, também, a fé, é algo cego, como dizem, Hebreus 11, eu não posso ver, não posso enxergar, não posso pegar, mas uma coisa sei, Deus já está trabalhando, para que aquilo, que eu tenho fé, aconteça, tenha fé, tudo isso vai passar, e aquilo, que você não tem, você terá, porque o Deus, que você serve, é um Deus, que tudo pode, amém, queria fazer, mais uma oração, sabe, orando aí, para a sua casa, eu não sei, como que a sua casa está, talvez, você fala assim, ah pastor, minha casa está uma loucura, porque, eu era acostumado, a sair todo dia, para ir trabalhar, voltava, tinha uma rotina, e de repente, mudou violentamente, é diferente, de quando está, em férias, talvez você possa dizer, porque eu posso viajar, posso sair, mas nem isso, eu posso fazer agora, eu quero orar, porque se Deus, está permitindo isso, é alguma vitória, que Ele quer nos dar, que é só através disso, que a gente vai chegar lá, amém, pode fechar os seus olhos, aí, se você puder, aí no seu lugar, Senhor Deus, nós queremos, Pai, a Tua benção sobre nossas vidas, e nessa noite, o Senhor nos ensinou, que o Senhor não perdeu o controle, oh Deus, e se nós orarmos, o Senhor vai sarar a nossa terra, Deus, talvez o Senhor planejou, planejou esse tempo, para que algo, totalmente diferente, viesse a acontecer na nossa vida, e eu creio, eu creio, Pai, eu creio no agir do Senhor, eu creio, Pai, que isso, que isso que está acontecendo, é só uma neblina, já já vai passar, e o sol vai brilhar de novo, as bênçãos vão acontecer, maiores ainda, Pai, porque nós vamos sair renovados, nós vamos sair mais confiantes no Senhor, do que já éramos antes, porque o Senhor, estará nos sustentando, e nos fortalecendo, em nome de Jesus, Amém?